Fala galerinha do canal JefronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, com outro com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera. Veja a tabela de jogos do Campeonato Carioca 2023, veja contra quem o seu time vai jogar essa quarta rodada. O Bangu vai enfrentar a equipe do Flamengo, o jogo vai acontecer na terça-feira dia 24 de janeiro de 2023, estádio da partida Raulino de Oliveira, horário do jogo 9h10 da noite, horário de Brasília. O Aldax Rio vai enfrentar a equipe do Nova Iguaçu, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 25 de janeiro de 2023, estádio da partida Jair Toscano, horário do jogo 3h30 da tarde, horário de Brasília. O Volta Redonda vai enfrentar a equipe do Resende, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 25 de janeiro de 2023, estádio da partida Raulino de Oliveira, horário do jogo 19h, horário de Brasília. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Boa Vista, o jogo vai acontecer na quarta-feira dia 25 de janeiro de 2023, estádio da partida Maracanã, horário do jogo 9h10 da noite, horário de Brasília. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Madureira, o jogo vai acontecer na quinta-feira dia 26 de janeiro de 2023, estádio da partida Newton Santos, o Engenhão, horário do jogo 19h30, horário de Brasília. E para finalizar a quarta rodada do Campeonato Carioca 2023, a Portuguesa vai enfrentar o Vasco da Gama, o jogo vai acontecer na quinta-feira dia 26 de janeiro de 2023, estádio da partida Luso-Brasileiro, horário do jogo 8h da noite, horário de Brasília. Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí qual será o palpite do seu time do coração para essa rodada, comente aí. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajudam bastante o crescimento do canal. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 com o conjunto de vocês. E até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau! E aí